Quem tem buraco e namora, quem tem burro e empacador Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora Quem tem buraco e empacador, eu gosto ele na esfora E a mulher na moradeira, pode ver que dói na mora A mulher na oração, a mulher na moradeira, pode ver que dói na moradeira Devogado Minha sogra e venteira Eu vou de laço dobrado E o doleiro e o doleiro O meu traje são quebrados A ilha do Rio Barbosa Rio Grande, meu Getúlio Reiminador do seu lindo De São Paulo, meu orgulho Baiano não nasce burro O que é o rei das coxinhas A lista ninguém contesta É o brasileiro que brilha Quero ver cabra de beijo Pra fazer outra brasileira No estrado de Goiás Vou embora que Goiás tá me chamando A música A música A gente quebra A gente quebra Agora sim Sentindo? Pra ver aqui do meu lado Pra ver aqui na quentinha A música Obrigado.